Já vai começar, já vai, já vai, já vai, já vai começar, já vai, já vai começar, isso é ADM, já vai começar, isso é ADM, isso é ADM. Fala meu povo, tudo bem com você que nos acompanha? Tudo bom, estudante? Eu sou o Rodrigo Nunes e estou aqui para começar mais um podcast, isso é ADM. Então chega mais, aqui você é mais do que bem-vindo. Aqui você manda, chama todo mundo e partiu. Quem vem nessa comigo é ele que já está aqui no estúdio da Rádio ADM. Está sempre com a gente, Matheus Clemente. Que isso, hein, papito? Começou animado, hein, cara? Gostei disso, gostei. Fala, Rodrigão, sempre bom estar aqui para bater esse papo massa contigo e com os estudantes nesse nosso Brasilzão. Vem com a gente, estamos aqui mais uma vez no estúdio da Rádio ADM para essa resenha que não para nunca, hein? Então vamos começar logo, sobe o som e vamos nessa. Adoro quando toca essa vinheta aí, mas vamos começar logo, né? Qual é o tema de hoje, Matheus? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, hein, o tema hoje é meio international, international. Uma parada diferente, assim, curte só, mindset. Sabe o que é isso? Repete aí para mim como é que é? Mindset. Ah, moleque. É, eu sei bem mais ou menos. Mais ou menos. É, tipo a maneira de pensar, não é? Alinhar essa questão. É, é, é nessa pegada aí, mas não vou ser eu que vou te explicar, não. Vamos lá, vamos com calma. Vou deixar isso para o nosso convidado, seu xará. É o Rodrigo Paulilo. Ele é administrador, ex-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, mentor, consultor e palestrante. Possui atuação global em diversos empreendimentos. O que seria mindset e de onde surgiu esse conceito? O mindset ágil é um conjunto de atitudes que apoiam aí o ambiente de trabalho para ser ágil, né? E está muito mais relacionado com a forma de pensar e agir e que faz aí aproximar empresas e também os profissionais para enfrentar todos os desafios do dia a dia de uma forma muito mais ágil. Então, ele é muito mais pragmático e orientado para a ação do que efetivamente uma filosofia teórica, né? De uma teoria de gestão efetivamente. Ele reflete as maneiras de pensar e é um estado de espírito, né? É um estado de espírito da pessoa, do grupo de pessoas, do time que é formado e da empresa com um foco para focar em determinadas ações em detrimento de outras, né? E ele tem origem lá pelo desenvolvimento, né? Em 2001, desenvolvimento de software, né? Que ganhou uma série de elementos de gestão e metodologias próprias de desenvolvimento gerenciamento e ganho de agilidade e troca. E ele se espalhou aí de vários rótulos, de várias formas, né? Ao longo do tempo e do mundo. E, obviamente, o mindset ágil se tornou muito mais visível como algo necessário e fundamental dentro das organizações, especialmente através da adoção das ferramentas ágiles de gestão que, para dar certo, obviamente, você precisa ter organizações e profissionais que tenham esse mindset, que tenham esse modelo mental, né? Que tenham um modelo mental que é o significado aí de mindset. Qual seria a importância, então, da utilização do mindset ágil? As empresas ágeis, elas têm um grande diferencial em relação às demais porque elas são capazes de fornecer valor instantâneo, né? De forma muito mais rápida e assertiva, de forma mais íntima e sem atrito, né? Ou seja, sem quebras, mesmo em processo de escala. E já foi demonstrado isso, né? Que essas organizações que são capazes de se adaptar rapidamente ao mercado, elas também, né? Elas têm esse mindset ágil. E, especialmente, no mercado que está vivendo aí transformações muito grandes como o que a gente está vivendo agora, né? Desde antes da pandemia, mas, certamente, agora, nesse período aí de COVID e pós-COVID. Então, a organização que tem o mindset ágil, ela consegue inovar e agregar mais valor ao cliente. Ela consegue realizar trabalhos com pequenas equipes que sejam auto-organizadas, né? Os squads, como é chamado. E trabalha, normalmente, colaborando com a rede interativa. E isso tudo faz com que se diferencie do que se chama do mindset burocrático, né? Que é o que existia, principalmente, né? Antes do advento do mindset ágil. Que, em vez de você ter o foco no cliente, você tinha o foco no retorno do acionista. Foca totalmente ali em ter dinheiro. O que, obviamente, continua sendo muito importante. Mas, se você foca no cliente, é se você ganhar mais dinheiro, ainda maior. E você foca muito mais nos pequenos times auto-organizados do que naquela estrutura hierárquica, grande e vertical, e que fazem com que a interação e a colaboração sejam menor. E também, aí, o poder do network, da colaboração, que também ajuda muito mais do que as decisões que são top-down, né? Que são de cima para baixo do chefe para a equipe. Então, ao funcionar desse jeito, as organizações, elas conseguem ter resultados melhores por serem mais rápidas e assertivas, com o foco mais adequado naquilo que realmente importa. Eu também queria saber, então, qual a importância do estudante já se atentar a esse assunto. Como toda nova teoria, nova prática, né? Novas ferramentas que surgem no campo da administração. Já surgiram várias ao longo do tempo, desde que a administração foi considerada ciência e sendo estudada, e com tantas escolas sendo espalhadas por aí. O Mindset Ágil, ele precisa ser conhecido, estudado e aprofundado aí pelos estudantes. Primeiro, porque é uma tendência. As empresas mais resilientes, as que mais crescem, as que mais se desenvolvem, utilizam de Mindset Ágil e de ferramentas ágeis, né? E mais do que isso, né? Para quem está entrando no mercado de trabalho, é importante focar no desenvolvimento do que a gente chama de soft skills, né? Nas habilidades ali mais leves, digamos assim, e que envolvem também as profissões do futuro, que precisa dessas habilidades de empatia, de resolução de problemas, e de criatividade, inovação, entre outras soft skills que são muito famosas. E aí eu acho que vale um estudo bacana aí sobre as tendências das habilidades do futuro dos profissionais e também das profissões que estão vindo, né? Que precisam, que cada vez mais são ligadas a negócios que são ágeis. E além disso, isso faz com que o estudante tenha uma maior empregabilidade, mas também, e principalmente, aí eu como empreendedor sempre prego isso, né? Você consegue, ao empreender, é importante você já começar a empreender trazendo esse Mindset contigo, né? E para começar a fazer esse Mindset, você que é empreendedor ou você que está na posição gerencial, é preciso começar do topo. Então, o exemplo da liderança é fundamental. É preciso criar um ambiente e dar clareza, transparência a esse processo. Trazer experiências que são fundamentais para disseminar essa cultura e, claro, aprender e praticar as ferramentas ágeis dentro da organização. E como isso impacta na gestão também? São muitas as vantagens de se utilizar o Mindset Ágil na gestão. A primeira delas é justamente você responder rápido as mudanças no mercado. Você interagir, aprender, colaborar e praticar efetivamente as ações que vão fazer diferença da sua participação no mercado. O segundo é você entregar valor ao usuário de forma antecipada e frequente. Você está sempre melhorando o seu produto, o seu serviço, a sua comunicação e, obviamente, que isso aumenta a sua capacidade de perpetuar o seu negócio e a sua entrega efetivamente se você não é empreendedor. Aprender rapidamente com os erros, né? E, claro, sem deixar de cometer novos. Ter essa visão de arriscar, de testar, de viver e aprender e trocar informação e conhecimento sobre esses erros e aprendizados vividos. Estabelecer aí mecanismos de inspeção e adaptação dos seus objetivos, produtos e processos. Isso também é fundamental no processo de aprendizado e troca. É importante também gerar altos níveis de comunicação e colaboração entre as áreas e os clientes. Isso ajuda na assertividade da entrega da proposta de valor que foi falada já aqui no iniciozinho. E você também possui a capacidade de transferir as informações e métodos dos seus produtos, de preferência à vista, né? Você conseguir colocar ali para todos verem o que está acontecendo na organização dentro de um squad específico, dentro de um time, seja de produção, seja de comunicação ou financeiro, para fazer isso. E buscar um ambiente seguro para as pessoas dar um suporte que elas precisam para executar isso. Então, isso é importante para que você efetivamente tenha valor ao aplicar o Mindset Ágil dentro da sua organização. Isso é a DM, galera. Vamos encerrando mais um episódio. Fique de olho aí nos streams. Fique de olho, Rodrigão, nas redes sociais do CFA, que daqui a pouco a gente volta com mais um podcast para você. Quem quiser participar, é só mandar as dúvidas e sugestões pelo número 619-992-607-31, que todas serão respondidas. E caso você aí queira sugerir algum tema, é só mandar mensagem que vamos fazer um conteúdo top para vocês. Isso é certeza, hein, Matheus? Sem dúvida. Sem dúvida, top. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM, galera. Para você, estudante, hein? Este material é produzido por Fran Ferreira e Supervisão, de Renata Costa. Até a próxima, pessoal. Se puderem, fiquem em casa, hein? Valeu! Até mais, galera. Valeu!